Salve rapaziada, acredite se quiser, mas Pipico deitou e rolou contra o Fortaleza e Paulinho até tá jogando bem, já é título lá do Botafogo da Paraíba. Paulinho que saiu daqui jogando muito mal nas últimas duas, três temporadas, jogou bem ontem de modo geral contra o Fortaleza, vem conseguindo fazer atuações decentes lá no Botafogo da Paraíba e eu espero que dê certo, ele tem contrato de empréstimo até a final da temporada, terminar a temporada, ele retorna ao esporte. Ontem eu gravei o vídeo e no finalzinho dos vídeos já tava me sentindo mal. E terminei a noite muito mal, eu espero que isso não aconteça nesse vídeo aqui, tá? Mas vamos embora passar as atualizações sobre o Mercadão da Bola do Esporte e também sobre a Copa do Nordeste que rolou ontem em Botafogo da Paraíba e Fortaleza e a gente vai passar também todo o contexto do jogo de Ceará e Bahia e CRB contra o ABC, tá? Ó, primeira informação sobre Zé Roberto, novo vínculo de Zé Roberto com o esporte, torna o clube detentor de 50% de direitos econômicos do atleta. Os outros 50% ficam com o próprio centroavante, a validade do novo acordo é até 2025. Zé Roberto estava aqui com contrato por empréstimo até o final de 2024, até o final dessa temporada. Contrato feito de forma correta, o esporte não deveria fazer um contrato longo nem nada do tipo, ele pertence ao Ceará. Mas pelo fato do Ceará, DVFGTS, DV13, direito de imagem e tudo mais, Zé Roberto cobrou na justiça 2,5 milhões de reais ao Ceará. E aí naturalmente ele ganhou na justiça, teve que haver ali a rescisão de contrato do Ceará com Zé Roberto e aí ele naturalmente, automaticamente já ia ter um contrato definitivo com o esporte. O esporte adquiriu 50% de direitos econômicos do jogador, contrato de dois anos. Ah, é um contrato equivocado fazer um contrato até o final de 2025? Não acho um contrato equivocado. Vamos supor, ele termina a Série B sendo útil, ajudando ali, entrando no segundo tempo, fazendo, sei lá, 5 gols, 6 assistências, ajudando o time de modo geral, o esporte sobe para a Série A. Ou vamos supor, um outro cenário, ele joga mal, não conseguiu ajudar muito não, tá conseguindo jogar bem até o momento, tá conseguindo ajudar o time jogando bem e tal, ele jogando bem também, beleza. Mas ele indo para a Série A, você pensa, pô, o Sarraf é maior, não tenho convicção nenhuma que Zé Roberto tem nível para a Série A. Mas aí chega assim, na Série A ele não consegue jogar bem. Pô, o contrato foi feito de forma equivocada, não era para ter renovado por dois anos e tal. Não, pô, só é emprestar. Tipo, não tem mistério nenhum, porque Zé Roberto tem mercado na Série B. Mesmo que ele termine o ano bem ou mal, não interessa. Independente do que acontecer no ano que vem, se ele começar mal o ano, só é emprestar na janela, acabou. E aí o clube que for contratado, sei lá, um Mirassol, um Novo Horizontino, um Coritiba, sei lá, algum clube da Série B que ele tem mercado de clubes ali que brigam para subir da B para A, vai pagar o salário dele integralmente, muito provavelmente é isso que tem de acontecer. Então, se ele jogar bem, ele continua aqui os dois anos, ajudando o esporte, jogando e tal, o esporte pagando o salário a ele. Se ele começar a jogar mal a partir de agora ou a partir do ano que vem, o esporte pode emprestá-lo aí para algum outro clube, ponto. É assim que deve ser feito, tá? O esporte contratou o Matheus Vargas, se eu não me engano, foi iníciozinho do ano passado, 2023, início de 2023. Ele começou muito mal, o esporte simplesmente liberou, pô, tá fora, foi para a juventude, acabou. Dei muito para decorrer. Então, é isso que tem que ser feito, tá? Se Zé Roberto jogar mal aí no início do próximo ano e tal, isso é o papo para depois, né? Mas, enfim, acho que o contrato foi certo ali de dois anos, sem dúvidas, tá? A gente não vai pensar em revenda de Zé Roberto porque ele já é mais velho, 30 para 31 anos já, ano com ele já vai ter 32, então nós não vamos com a expectativa de vender Zé Roberto no futuro, não. Mas passa-se um ativo do esporte, 50% do direito pertence ao Leão da Ilha do Retiro. Ó, agora a Copa do Nordeste, tá? E a Copa do Nordeste a gente vai começar para falar sobre o Bahia. O Bahia que venceu do Ceará 2x1 e a gente tem que dar destaque a alguns jogadores nesse vídeo. Primeiro, Eric Puga. Olha o golaço que ele faz contra o Bahia. Corta 1, corta 2, passa por 3, finaliza no canto, sem chances nenhuma para Marco Felipe. Eu não sei se vocês lembram, muitos aqui estão lembrados, quando o Ceará estava negociando com ele. Eu acompanhei muito o Eric Puga no início do ano passado com o Ferroviário e ele estava jogando muita bola, não era pouca não. Inclusive contra o próprio Bahia ele fez gol na Fontenova, fez gol na Fontenova na Copa do Nordeste, quando ele jogava com a camisa do Ferroviário. Eu falei, alô diretoria do esporte, contrata esse garoto. Aí o Ceará já foi em busca dele, eu falei, cara, vai ser uma boa aposta do Ceará para a Série B. E ele não conseguiu vingar tanto assim no ano passado do Ceará, que era uma baderna de modo geral, com o Wagner Mancini e tal, com o Barroca, com o Guto Ferreira. Enfim, passaram muitos treinadores pelo Ceará na última temporada. O Ceará estava muito distante do quarto colocado. Enfim, com aquele cenário de uma baderna geral, de uma péssima administração de João Paulo, de um modo geral o Eric Puga não conseguiu se destatar tanto. Agora, ele começa esse ano voando mais uma vez. Jogando muita bola, já tem sete gols aí na temporada. E gols importantes, né? Fez gol contra o Fortaleza, fez gol ontem contra o Bahia. O artilheiro da equipe na temporada até o momento. Então, Eric Puga vem jogando muita bola. Tem drible rápido, tem velocidade, tem explosão, tem boa finalização. É bom jogador, cara. Agora, vamos passar para outro destaque do Bahia. Agora do Bahia, no caso, né? Tassiano, não tem para onde. É o melhor jogador do Grupo City até o momento. Ele consegue ali ganhar na dividida entre quatro jogadores do Ceará. Consegue soltar um passo para Everaldo. Everaldo, tira para um, passa para o outro. Aquele bate-rebate, ele consegue soltar a bola para Everaldo fazer o gol. Já canso de falar para vocês, né? Eu não sou um cara que detesta Everaldo. Acho ele útil, sim, para a composição de elenco. Não acho nenhum absurdo ter Everaldo no elenco. Ele é melhor do que Estupiã. Já venho falando para vocês, isso é um bom tempo. Apesar de muitos me detonarem até. Outros até concordando sobre isso. Mas já vinha falando para vocês, Everaldo é muito melhor do que Estupiã, gente. E ontem fez... Ontem não, né? No caso, antes de ontem, fez mais um golzinho. E mais uma vez, né? Tassiano participando diretamente para o gol. E o segundo gol do Bahia, cruzamento da direita. E Tassiano desvia para o fundo das redes. Incrível como o Tassiano vem sendo extremamente importante para o Bahia. Em jogos extremamente importantes. Não é que ele está decidindo contra... Sei lá, bota aí qualquer time do interior da Bahia. Jacuipense, Juazeirense. Não, pô. Ele decidiu contra o Sport fazendo um golaço. Tapinha por cima de Kaique França. Decidiu também ontem. É ontem não. Antes de ontem, contra o Ceará. Fazendo gol, dando assistência. Decidiu contra o CRB. Cara, cara. Ele mete o tapinha por cima do goleiro Matheus Albino do CRB. Então é um cara que vem jogando muita bola. E a questão física dele impressiona, né? O cara corre. O cara é um touro, pô. O cara consegue jogar de segundo volante. Consegue jogar de falso nove. Joga ao lado ali também de Everaldo. Fazendo meio que o papel de falso nove. Barra segundo atacante. Barra centroavante. É o Coringa do Bahia. É o Coringa de Rogério Senna. Ele faz tudo em campo. E, cara, futebol hoje é muito físico. E o grande ponto forte de Tassiano é a questão física. A vitalidade. O cara corre muito os 90 minutos. E a questão técnica, ele também está muito bem, né? Muito frio ali. Quando chega cara a cara com os goleiros. Está decidindo bastante aí para o Bahia. Nesse início da temporada. E é aquilo, né, velho? Eu falei isso na última... Durante a última live. Que o Bahia, ele tem... O melhor time, pô. Do Nordeste é o Bahia hoje. Ponto. Ah, mas é o melhor, gente. Só é pegar os melhores ondas aí. Vamos lá. Goleiro Marcos Felipe. Um excelente goleiro. Excelente goleiro. Que por falar em Marcos Felipe. Eu não entendo. Deixa eu parar aqui de compartilhar essa tabela. Daqui a pouco a gente vai chegar na tabela. De novo. Para atualizar o caso do Botafogo da Paraíba. Contra o Fortaleza. Mas assim, eu não entendo até agora o porquê a torcida do Bahia, uma parte significativa, tem raiva de Marcos Felipe. Cara, você vai ter raiva de um goleiro, de um dos melhores jogadores do Bahia na última Série A. Se não fosse ele, o Bahia estava na Série B agora, gente. Se não fosse o Marcos Felipe. O Bahia tomaria uma goleada histórica contra o São Paulo no Morumbi. De um 5x0, pelo menos. E vários outros jogos que eu não vou decorar tudo aqui de cabeça, né. Óbvio, ele tem algumas limitações ali. Com a bola no pé, ele não é bom. Ele erra com a saída de jogo ali. Quando ele tenta achar um passe de 10, 15 metros, ele erra ali e tal. Não é um goleiro nota 10. Mas é um excelente goleiro para o Bahia, sim. É titular absoluto, sim. Ah, mas Adriel, Adriel, gente. Me chegar aos pés de Marcos Felipe hoje. Eu não entendo, assim, a raiva de uma torcida do Bahia por Marcos Felipe. Meu Deus. Ah, mas você não acompanha o Bahia o quê? Eu assisto, sei lá, 90% de jogos do Bahia eu assisto. Então, como é que eu não assisto o Bahia? Eu não acompanho o Bahia. Contra o CRB, um dos melhores em campo. Nessa rodada, ele foi o melhor goleiro da Copa do Nordeste. Nessa rodada, no caso. E ele é o melhor goleiro da Copa do Nordeste até o momento. Junto ali próximo com o Kaique Fressa também. Então, assim, eu não entendo essa raiva da torcida do Bahia por Marcos Felipe, tá? Porque ele fez um milagre, inclusive, nesse jogo do Ceará. Eu não vou aqui editar, tá, gente? Hoje não tem muita edição de nada, porque eu não estou bem, infelizmente. Então, eu peço desculpa aí se você esperava uma qualidade melhor aqui da minha fala. Hoje, infelizmente, não vai ter. Mas vamos trazer aqui o milagre que ele fez contra o Ceará, velho. Que é um milagre barra um gol perdido, né? Não tem como. E vamos trazer aqui, é óbvio, né? O milagre de Marcos Felipe nessa rodada contra o Ceará. Guilherme Castilho perdeu um gol inacreditável, não tem como. Facundo Castro perdeu um, Guilherme Castilho perdeu outro. Marcos Felipe fez um milagre. É o reflexo, ele tem méritos, óbvio que tem. Mas, gente... Alô, Guilherme Castilho, tu tá debaixo da barra, irmão. Só ia deslocar um pouquinho. E ele foi meio que no reflexo, né? Cabecear a bola no meio da barra pra garantir o gol. Só que ele não esperava, com a audácia de Marcos Felipe, conseguir fazer essa defesaça no reflexo. Ele já tava deitado ali, praticamente, né? E consegue fazer um milagre. Pronto, esse é Marcos Felipe. Se não fosse ele, torcida do Bahia, vocês estariam agora na Série B. Não era na Série A, não. Ah, mas e Cauli? Cauli também foi importante. Mas Marcos Felipe, pra mim, tem uma parcela de responsabilidade bem semelhante à de Cauli Oliveira, tá? Na permanência do Bahia na Série A do ano passado. Bom, gente. Essa é a régua no Bahia, parcial, tá? Parabéns ao Bahia pela vitória. E mais uma vez, né, velho? Agora vamos voltar pra tabela. O Bahia, mesmo não jogando bem contra o CRB, venceu. E ontem, jogando... Ontem não, antes de outro, jogando contra o Ceará, teve a sorte ali de Marcos Felipe fazer esse milagre. Mas, mesmo assim, venceu. O Bahia tem muito mais qualidade do que a maioria dos times aí da Copa do Nordeste. E é o líder geral com 12 pontos. E abriu 4 pontos de diferença pro Fortaleza. É muita coisa, gente. Faltando 3 rodadas. Ou seja, o Bahia encaminha com muita tranquilidade essa liderança no Grupo B. E, naturalmente, vai enfrentar o quarto colocado. E, na semifinal, o Bahia, muito provavelmente, vai pegar, no caso, algum time aqui do Grupo A. Também na Fonte Nova com mando de campo. E, se passar e chegar na final, vai decidir o jogo na Fonte Nova também. Então, o Bahia larga muito bem na Copa do Nordeste nos cinco primeiros jogos. Faz 12 pontos e é o líder geral nesse momento, né? E agora, sem mais enrolações, Fortaleza 1, Botafogo da Paraíba, também 1. Cobrança de falta de pipico, pintura no ângulo. Acredite se quiser, sim. Esse é pipico, fazendo gol de falta de muito longe no ângulo. O Santos ainda toca na bola, mas não consegue chegar. Fortaleza empata rapidamente com o Pikachu. Recebe o passo da direita. Finalização, a bola bate na trave e entra. 1x1, Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Diria que foi um resultado bem ruim pro Fortaleza. Um resultado bem interessante pro Botafogo da Paraíba. que tem um calendário bem acessível, uma reta final de tabela de Copa do Nordeste. Bem acessível pra habiliscar aí essa vaga na próxima fase, viu? Ó, o Botafogo da Paraíba vai pegar o 13, clássico, na próxima quinta-feira. No caso, daqui a duas quintas-feiras, no caso. É essa outra ainda, da semana que vem a outra. Dá pra vencer. Depois o Botafogo da Paraíba, ele pega o Itabaiana fora. Dá pra vencer. Depois o Botafogo da Paraíba pega o Bahia, no Almeidão. Aí já é no Amigão. Aí é mais difícil. Aí, meu irmão. Aí o buraco é mais embaixo, sem dúvidas. Mas assim, é um cenário pra torcida do Ceará cada vez mais catastrófico. O Ceará, ele tem dois pontos a menos que o Botafogo da Paraíba do que o Maranhão, gente. E o Ceará ainda não pegou nem Bahia, nem Fortaleza. É bom frisar isso pela quinquagésima vez. O Ceará, gente, assim, tá quase que eliminado essa Copa do Nordeste aí. O Ceará vai ter que fazer, no mínimo, 7 de 9 pontos. 7 dos próximos 9 possíveis. Pra ver se vai conseguir uma classificação na quarta posição. Esse é o cenário do Ceará. Mas, enfim, vamos ver, né? Futebol nos surpreende bastante. Ceará vai encaminhar a liderança. O Fortaleza vai ficar na segunda colocação. E a terceira e quarta posição vai ficar entre esses cinco times aqui, de um modo geral, tá? Artilharia pro Gartilheiro com o Tassiano e o Gustavo Coutinho na Copa do Nordeste. Os três com três gols marcados até o momento, tá? Rapaziada, essa é a régua inicial do dia. Depois a gente traz mais atualizações. Já tô ficando com dor de cabeça aqui. Tamo junto. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente.